olá rapaziada do canal tudo bem com vocês meu nome é Wellington Araújo nós estamos aqui no canal construindo com a natureza e hoje para dar aquela dica sobre o silicone acético KL100 de uso profissional ele tem na sua embalagem no seu conteúdo 250 gramas ele é ideal conforme o ilustrativo aí ó para colagem de perfil de alumínio vedações de esquadrias alumínio e vidro box pia e azulejos o produto acético é indicado para vedação e colagem de alumínio vidro louça sanitária box do banheiro qual é a importância do uso desse produto aqui que você pode trabalhar com ele na vertical ele não tem um escorrimento muito fino mas ele resiste a temperatura também agentes climáticos a força adesiva dele a flexibilidade também e a elasticidade pelo que eu já apliquei é ótima em 45 minutos os produtos gente conforme o que está escrito ele já cria uma película a velocidade de cura dele vai aí de 30 graus celsius a 120 é lógico que todo produto tem que ter a sua forma de preparo e são os mesmos né tem que ter a superfície limpa isenta de poeira que podem prejudicar a aderência do produto mas esse produto aí gente é muito bom tá e eu não tenho uma dificuldade sempre uso ele tem a tonalidade transparente mas este em específico é o branco tá e dá uma acabamento bem legal e não fica bolor aí cerca de seis a sete meses aí fica sem bolor depois com o tempo dependendo do local lógico que vai dar um bolor aí você tem que refazer novamente né se for em pia ou louça sanitária do banheiro em questão de filtração entre eles beleza beleza é isso aí pessoal produto KL 100 profissional silicone acético eu indico aí para fazer reparos e vedações de alumínio e principalmente de box em contato com pias e azulejo beleza canal construindo com a natureza dando dicas essências essenciais e esta e uma dessa passa aí se inscreve vamos juntos até a próxima se Deus quiser